Quando pegou na viola e começo a relembrar Meu tempo de boiadeiro que vivia viajar E picava meu berrante, cantou com a mão de sinais Lá pra banda de ouro fino, a boiadeiro fui buscar Ao chegar numa porteira, vejou que foi desultado A boiada estourou, pra trás querendo voltar Eu gritei para o ponteiro, pro verra de arrepigar Fiquei triste nesta hora, vi o mundo se acabar Em Serra Ave Maria, começamos a rezar Ouvi uma voz estranha, o meu gado vai gritar Eu riquei de um berrante, estranho neste lugar Em prazo de poucas horas, trouxe um gado no lugar A boiada foi seguindo, e uma vozinha a falar Sou o menino da porteira, que vim para me ajudar Tóquio berrante, seu moço, ainda quero esgotar Podem seguir a viagem, peço a Deus para ajudar Tchau! Tchau! Tchau!